Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Para tudo que você está fazendo aí agora para poder assistir esse vídeo de hoje porque ó, eu estou muito tempo sumido daqui do canal e hoje depois de pensar, pensar e repensar eu resolvi gravar esse vídeo para poder bater um papo com vocês e falar com vocês referente algumas coisas que vem acontecendo na minha vida e o porquê do sumiço aqui do canal. Então vamos lá, roda a vinheta! Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para quem não me conhece ainda, eu sou o Igor Theodoro, criador aqui do cantinho do Igor e no vídeo de hoje, gente, é um bate-papo para eu poder explicar a vocês mais uma vez do meu sumiço aqui do canal só que dessa vez, gente, olha dessa vez o assunto é um pouquinho mais sério do que das outras vezes que eu sumi que das outras vezes foi literalmente mais por desânimo mesmo, né entrou em pandemia e aí eu acabei desistindo, parando um pouco de querer criar conteúdo desanimou e tals porque você fica gravando todo dia o seu dia a dia coisa que você faz todos os dias é meio ó e ninguém quer ficar assistindo todo dia você fazendo as mesmas coisas se eu que sou eu já fico irritado de estar todo dia fazendo as mesmas coisas imagine vocês aí assistindo todos os dias eu fazendo as mesmas coisas e muita gente falava para mim Igor, grava vlog do seu dia a dia grava vlog na quarentena o que você está fazendo e tal o que você está comendo e eu parei e fiquei pensando assim pô, fica gravando no meu dia se eu já me sinto insuportável no meu dia a dia já acho chato no tédio vou ficar mostrando para as pessoas? ah não então eu não gravei e por isso eu fiquei sumidaço aí com o decorrer aí da pandemia mas eu estou falando da pandemia na parte da quarentena porque agora todo mundo já sabe que já afrouxou bastante muitas coisas já estão funcionando já está praticamente tudo liberado de novo né então estou falando referente ao momento lá da pandemia que estava tudo em quarentena tudo fechado tudo parado mas aí dessa vez o Igor sumiu novamente sim eu sumi novamente aqui do canal por algumas coisas que estão acontecendo na minha vida meu psicológico meu relacionamento minha vida financeira o lugar onde eu estou morando então muita coisa eu tenho que conversar com vocês no vídeo de hoje vou tentar não prolongar muito esse vídeo vou tentar fazer de tudo para o vídeo ser um vídeo pequeno curto só para poder falar mesmo algumas coisas tá e espero que vocês me entendam porque eu preciso muito da ajuda de vocês nesse momento ok bom mas antes de eu começar a me abrir aqui com vocês e a falar eu já quero pedir para você largar o seu like nesse vídeo porque o seu like é muito importante para a nossa divulgação para o canal continuar crescendo se você é novo por aqui se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações porque você ativou o sininho toda vez que eu sumir e voltar você recebe uma notificação de um vídeo novo compartilhe esse vídeo com os seus amigos com a sua família nas suas redes sociais ou melhor não compartilhe esse vídeo não compartilhe os outros vídeos tá a que tem aqui no canal vou deixar uma playlist linkada para vocês aqui nos cards é só você conferir tá então vai lá clica assistindo outros vídeos compartilha e tal comente aqui embaixo para mim o que você achou do vídeo de hoje com o que você poderia estar me ajudando ah vou mandar um tema assim assim assado para o Igor gravar comenta aqui embaixo comenta nos outros vídeos que já tem aqui no canal também tá e me siga nas minhas redes sociais principalmente no meu instagram que está passando aqui na tela para vocês porque lá eu consigo ficar um pouquinho mais perto consigo estar presente mais vezes por mais que eu não tenha gravado stories também porque eu também estou sumido do meu instagram mas às vezes eu posso tomar fotinha posto alguma coisa às vezes eu fico indignado com alguma coisa vou lá e gravo um stories e falo e tal então me siga por lá também o link está aqui na descrição desse vídeo e também tem o link do meu facebook a minha página do facebook né e também do meu twitter bom gente mas por que que eu sumi novamente dessa vez é bom muita coisa tem acontecido na minha vida muita coisa mesmo nem tudo eu vou abrir aqui para vocês né porque é uma coisa particular minha que está acontecendo comigo e isso tem me afetando diretamente tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal quanto no meu relacionamento minha vida financeira coisas que estão acontecendo dentro de mim tudo começou em 2019 quando eu e Vinícius tínhamos planos projetos para poder realizar né e vocês se lembram que eu postei aqui no canal um vídeo dando adeus a cidade de Resende e depois eu postei um outro vídeo dizendo onde a gente estava morando o que a gente estava fazendo e tudo mais então naquela época nós tínhamos planos e projetos para poder realizar para poder fazer e tals então decidimos vender todas as nossas coisas e ir embora de Resende foi o que nós fizemos muitas pessoas vieram conversar com a gente falar por que vocês estão fazendo isso e tal vocês são doidos lá 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 vai vender tudo só que a gente tinha planos e projetos e cabia a gente a não abrir isso para as pessoas não contar só que infelizmente sabe a minha mãe linda e maravilhosa que eu tenho que eu tenho lá como meu porto seguro como minha confidente e tal ela ficou tão feliz tão empolgada assim acho eu penso eu com o que a gente ia fazer que ela acabou soltando o verbo e contando para um tio meu que um tio meu contou para o outro que do outro contou para o outro que do outro contou para o outro e daqui a pouco toda a família estava sabendo e aí como toda a minha família já estava sabendo eu resolvi criar uma vaquinha para poder me ajudar já que todo mundo estava sabendo me ajudar nesse projeto nessa nova caminhada da minha vida então eu fiz a vaquinha não tive sucesso com a minha vaquinha ninguém ajudou eu também acho que eu me arrependi e nem deixei a vaquinha durar muito tempo acho que foi uns dois, três dias eu fui logo lá e acabei com a vaquinha mas aí todo mundo já ficou literalmente sabendo dos meus planos beleza vendemos as nossas coisas fomos para o rio passamos o dia das mães em seropédica a Vinícius passou o dia das mães com a mãe dele lá na cidade dele lá em Itaguaí e depois fomos para a casa da minha amiga aonde tem o tour pela mansão da onde eu estava ficando na época até então estava tudo dando certo gente e aí o tempo foi passando estava tudo indo bem e tal até quando um belo dia eu e Vinícius pela primeira vez gente e olha que eu sou uma pessoa de balada de anoitada de sair na noite quando eu estava solteiro lógico ia ali para a madureira para a ruazinha e tal era sempre a noite e nunca aconteceu o que aconteceu comigo nesse dia nós fomos assaltados em plena luz do dia plena 4 horas da tarde de domingo era domingo? se eu não me engano era domingo ou sábado não, era sábado era sábado fomos assaltados em pleno sinal de trânsito ali na freguesia em Jacarepaguá onde nós estávamos ficando nós tínhamos descido para cortar cabelo e fomos assaltados graças a Deus não machucaram a gente não levaram nossos documentos nada só carregaram mesmo os nossos celulares e ali foi um baque muito grande tanto para mim quanto para o Vinícius acabou que a gente teve que tomar uma outra decisão e voltamos para a Resende de novo eu tive uma discussão com a minha amiga lá de onde eu estava ficando porque muita coisa já estava acontecendo na minha vida já estava com a minha cabeça com a minha mente barulhada eu acabei tendo uma discussão com a minha amiga então nós voltamos para a Resende ficamos durante um tempo na casa da minha mãe e depois compramos as coisinhas poucas para a gente poder estar morando sozinho porque morar dentro da casa dos outros não dá certo né tentamos alugar uma coisa pelo Rio mesmo para a gente continuar dando prosseguimento aos nossos planos aos nossos projetos tentamos mas não conseguimos e aí a minha mãe falou assim volta para cá volta para a Resende e tal então nós voltamos e ficamos dentro da casa da minha mãe durante um período de mais ou menos um mês né e aí decidimos que não estava dando mais certo ficar dentro da casa da minha mãe alugamos o nosso apartamento tem também acho que o tour aqui pelo apartamento que eu acho que eu botei também é só vocês pesquisarem aqui nos vídeos que tem aqui no canal que vocês vão ver daí Vinícius conseguiu emprego eu nada de conseguir emprego aí dessa proposta do emprego do Vinícius foi onde ele recebeu a proposta para virmos aqui para a Volta Redonda e como Volta Redonda é uma cidade maior que eu digo assim de mais comércio do que Resende viemos para a Volta Redonda e aí falamos pô vamos continuar com os nossos projetos porque eu sou um tipo de pessoa assim gente se eu foco naquilo dali se é aquele dali o meu alvo é aquilo dali que eu quero é aquilo dali que eu vou almejar sempre e vou até eu conseguir quando eu conseguir aí beleza é um passo concluído e aí eu vou almejar outra coisa né então desde então focamos nisso e vamos lá e aí o que que me vem feliz ano novo com o Covid-19 né chegou o Covid acho que foi em março mais ou menos que começou a fechar tudo depois do carnaval né de 2020 começou a fechar tudo e pá e aí um ano literalmente perdido já vai fazer um ano aí que nós estamos com a pandemia acontecendo vou falar mesmo rasgado porque o YouTube não gosta que a gente fala pandemia ou que a gente fala coronavírus ou que a gente fala Covid mas eu vou falar porque esse é um vídeo que eu preciso me abrir com vocês e aí chegou a pandemia chegou o Covid-19 e parou tudo foi um ano que tudo foi perdido nada foi pra frente nada andava e mesmo assim nós ainda tínhamos esperança de que algo poderia acontecer né mas nada aconteceu e só foi nos frustrando nos frustrando nos frustrando a gente foi desistindo a gente foi perdendo motivação e aí foi tudo indo por água abaixo e a gente também acabou deixando ser levado por essa desmotivação e de que nada estava acontecendo de bom na nossa vida já baixava a pandemia com tudo que a gente queria que acontecesse e nada aconteceu né e aí gente com isso tudo foi desgastando muito muito mesmo o meu relacionamento com o Vinicius eu tô abrindo mesmo tô rasgando aqui pra vocês né pra falar pra vocês o que tá acontecendo comigo o que está me desmotivando a estar longe do canal tá então eu fiquei foi desgastando foi caindo na monotomia e tals e desde então é começou a acontecer muitos problemas no nosso relacionamento muitos problemas muitos problemas muitos problemas calma nós não terminamos ainda continuamos empurrando com a barriga né mas eu tô muito desmotivado tô muito desanimado de gravar eu tava eu tentei eu tentei ficar animado tinha comprado eu paguei gente pelo programa de edição que eu estou usando atualmente eu paguei por isso tá é comprei o programa Vinicius não queria que eu comprasse mas eu comprei o programa e tá aí comprei com animação com a motivação de que eu ia estar gravando sempre de que eu precisava comprar porque é é eu usava craqueado e ficava tava me dando muito 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 problema então eu comprei o editor e aí foi ladeira abaixo eu desanimei muito é eu descontei é na minha ansiedade só comia 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 e aí eu fui engordando 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 também né e é isso que tem acontecido na minha vida gente é graças a Deus eu tô num plano num projeto aí de emagrecer com o João eu vou deixar o arroba dele passando aqui pra vocês tá se vocês quiserem entrem em contato com ele ele ajuda mesmo o pessoal aí que quer emagrecer ele tem um plano de um projeto de 90 dias pra poder emagrecer e tal eu tô nesse plano tô seguindo rigorosamente não mais no início eu tava porque trabalho casa tô trabalhando pra caramba graças a Deus por isso então não tô conseguindo seguir rigorosamente mas continuo na dieta já perdi 6 quilos em menos de um mês tá já perdi 6 quilos isso tá me motivando de novo está me trazendo de novo o ânimo então é por isso que hoje eu estou gravando esse vídeo abertão me abrindo aqui mesmo pra vocês tá porque eu acho que essa é a hora esse é o momento de eu me abrir e conversar com vocês tá porque eu tô sumida aqui do canal eu prometi tantas coisas eu prometi uma série uma mini websérie aqui pro canal que também não aconteceu né aquela minha amiga a Nina que ia me ajudar aqui na websérie do canal acabou perdendo a mãe por covid né e foi só a ladeira abaixo como eu já falei pra vocês todos os projetos que eu tinha pro canal esse ano desandaram legal na verdade era ano passado né mas whatever então eu passei por uma turbulência muito grande emocional na minha vida com o meu relacionamento com o meu futuro e tals então foi agora que eu respirei levantei a minha cabeça estou tendo sim estou começando uma consulta com o psicólogo porque eu vi que é o momento que eu preciso de uma ajuda de médicos né porque senão eu vou cair numa depressão e eu não quero isso tá então foi agora que eu resolvi me abrir com vocês aqui no canal tá então eu peço mil desculpas a vocês por todos os planos tudo que vocês aí queriam esperavam aqui pros projetos do canal não aconteceu mas eu peço mil desculpas eu espero muito que vocês entendam e eu espero muito que vocês me ajudem me passando boas energias comentários positivos nos vídeos tá e é isso gente tem acontecido muita coisa na minha vida tem coisas ainda que eu não estou preparado pra contar pra abrir pra vocês isso aqui no canal porque eu acho que vai ser muito público né então eu ainda não posso não quero também abrir isso pra vocês tá mas eu estou focado eu estou aí seguindo com alguns outros planos estou deixando aquele plano que eu tinha de segunda instância e estou seguindo um outro plano que eu coloquei como o primeiro plano agora na minha vida então é isso gente eu espero muito que vocês entendam estou também num novo trabalho breve eu mostro pra vocês vou tentar vou fazer de tudo voltar com a rotina de vídeos aqui do canal mas esse é o meu momento eu preciso desse meu momento eu preciso dessa pausa entendeu pra botar algumas coisas em ordem seguir de novo conseguir colocar o trem de novo na linha nos trilhos entendeu então eu conto muito com a ajuda de vocês com boas energias com bons comentários me sigam no meu instagram gente me sigam porque vai lá vamos bater um papo chama no direct vamos bater um papo tem dicas de vídeo manda pra mim comenta aqui ou manda lá no instagram também fica por dentro porque isso daí me dá ânimo de novo de voltar a produzir conteúdo pra vocês beleza é eu espero muito não vou prometer que eu vou voltar com a frequência de vídeos mas vou tentar tá gravando de novo vídeo pra vocês aqui pro canal ok bom esse foi o vídeo de hoje eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo que vocês tenham gostado dessa minha atitude de me abrir com vocês e é isso aí eu vou ficando por aqui o meu nome é Igor Teodoro e é nessa que eu vou um beijão pra vocês gente tchau tchau